O Saber Direito desta semana é sobre as teorias de direito penal. Apresenta a interpretação e princípios, classificação dos crimes e condutas, causas, tipicidade e ilicitude, punibilidade tentativa e arrependimentos, concurso de pessoas e as penas. O professor é o juiz e direito Samerage, professor de sentença criminal e direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Mais uma aula nossa. Novamente, eu me apresento a você que está me assistindo aí. Meu nome é Samerage e começo a nossa aula de direito penal, em especial a respeito de teorias do direito penal. E a primeira pergunta que eu faço para você hoje é sobre punibilidade. Afinal de contas, o que é punibilidade? A verdade é que a punibilidade é a existência do direito de punir do Estado. O sujeito pratica um fato típico, ilícito e culpável e, portanto, pratica um crime e, a partir daí, nasce o direito de punir do Estado. Mas, se esse direito nasce em algum momento, é verdade também que esse direito morre em algum momento. E por isso que estudar causas extintivas da punibilidade é assunto que é indispensável ao operador do direito que atua na seara criminal. Afinal de contas, quando é que esse direito de punir do Estado vai se extinguir? O artigo 107 do Código Penal traz um rol. Esse rol é exemplificativo, também chamado de números apertos, já que existem outras causas extintivas da punibilidade, tanto no Código Penal quanto fora do Código Penal e que também fazem com que esse direito do Estado venha a se extinguir. O artigo 107 vai dizer que a punibilidade está extinta quando há a morte do agente, quando há a prescrição, a decadência, a renúncia ao direito de queixa na ação penal privada, quando há o perdão judicial e outras hipóteses. Mas é possível, por exemplo, que essa causa extintiva da punibilidade ocorra quando a vítima morre. E apesar da estranheza que a afirmativa anterior nos causa, a morte da vítima pode extinguir a punibilidade do agente. Basta que estejamos diante de uma ação penal privada personalíssima, em que só a vítima pode oferecer queixa-crime. Nesse caso, o que acontece se a vítima morre? Ninguém mais pode oferecer queixa-crime. E, portanto, está extinta a punibilidade. Mas você pode me perguntar, afinal de contas, se o sujeito morre, está extinta a punibilidade. Essa demonstração da morte se dá com a juntada da certidão de óbito ao processo penal. E aí o juiz declara extinta a punibilidade. Mas eu quero ouvir uma pergunta de um estudante de direito. E se depois de extinta a punibilidade pela morte, descobre-se que a certidão de óbito era falsa? A pergunta do aluno é das mais interessantes. Suponhamos que João, depois, estava sendo processado pela prática de um crime de roubo. Durante o processo penal, o advogado de João junta uma certidão de óbito, dizendo que João morreu. Nesse caso, o magistrado vai declarar extinta a punibilidade de João. Essa sentença penal transita em julgado e, tempos depois, se descobre que João não estava morto e que a certidão de óbito juntada era falsa. E, nesse caso, o que acontece? A verdade é que existe um debate doutrinário a respeito. Para a parte da doutrina, a sentença transitou em julgado, houve a declaração definitiva da extinção da punibilidade e não há mais o que ser feito, ou não há mais o que se fazer. E, portanto, não cabe revisão criminal pró-societate e, eventualmente, João e o seu advogado podem responder por uso de documento falso. Mas, para outra parcela da doutrina, que é acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal, essa certidão de óbito falsa faz com que a sentença que declarou extinta a punibilidade seja uma sentença inexistente. Ou seja, como a sentença juridicamente não existe, João poderia ser novamente processado e, se for o caso, condenado pela prática de roubo. Mas uma outra causa extintiva da punibilidade que chama a atenção no rol do artigo 107 é o famoso perdão judicial. E, afinal de contas, o que é perdão judicial? Qual a natureza jurídica de uma sentença que declara ou que reconhece o perdão judicial? Veja você que, no perdão judicial, o sujeito não é condenado pela prática de qualquer infração penal. É por isso que a súmula 18 do STJ vai nos dizer que a sentença tem natureza declaratória e, portanto, não subsiste qualquer efeito penal. O sujeito não vai ser considerado reincidente, por exemplo, se praticar uma outra infração penal. O perdão judicial é típico caso de aplicação do princípio da bagatela imprópria ou o princípio bagatelar impróprio. Nós vimos que, em verdade, o princípio da bagatela ou da insignificância vai dizer que não há crime quando é irrelevante a lesão jurídica perpetrada, quando a lesão é uma bagatela. Não houve ofensa efetiva ao bem jurídico tutelado e, portanto, não há tipicidade material, não há tipicidade, o fato é atípico e, consequentemente, não há crime. Mas, no perdão judicial, nós aplicamos o princípio da bagatela imprópria. Imprópria porque, propriamente, não há uma bagatela. O sujeito praticou uma conduta com desvalor e, portanto, há desvalor na conduta e há desvalor no resultado. Logo, o fato é típico, é ilícito, é culpável, mas a pena é absolutamente desnecessária. E, portanto, apesar do desvalor na conduta, apesar do desvalor no resultado, a verdade é que não será aplicada a pena. Mas eu quero ouvir o estudante de direito a respeito do perdão judicial. O que será que eles pensam? Quando pode haver perdão judicial? A resposta para essa pergunta, quem dá é o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça vai dizer que o perdão judicial é possível quando o autor da infração penal sofre uma sequela física ou quando a vítima da infração penal é parente, tem um laço sanguíneo ou um laço afetivo com o autor da infração penal. Um exemplo sempre é esclarecedor. Imagine você que João estava com sua namorada no caminho de uma viagem e faz um acidente. Nesse acidente de veículo automotor, a namorada de João vem a óbito ou vai a óbito. E a pergunta é a seguinte, João causou a morte da namorada. João, houve desvalor na conduta? Suponhamos que João estivesse a 200 km por hora e, portanto, tenha atuado imprudentemente. Houve desvalor na conduta. Houve desvalor no resultado? Houve, porque houve a morte da namorada. Mas é necessária a pena? Talvez não. Em razão do vínculo de afeto que existia entre João e a namorada, causar a morte da namorada já é pena suficiente. Imagine o pai que em um acidente provoca a morte do filho. Essa pena é necessária? Não é. Porque o que é cercear a liberdade de quem cerceou o próprio filho da vida? E, portanto, quando a pena é absolutamente desnecessária, o caso é de perdão judicial. Uma das hipóteses do perdão judicial é, com certeza, a questão do acidente de veículo automotor, que tenha causado a morte de alguém que guardava um vínculo de afeto, de parentesco, um laço sanguíneo com o autor. Mas também pode ser o caso do autor que sofreu uma sequela física. O sujeito realmente fez o acidente e realmente houve a morte de uma pessoa, mas ele ficou tetraplégico. Então, ele já foi sancionado pela vida, pela infração penal que cometeu. Mas as infrações de trânsito não são as únicas que admitem a aplicação do perdão judicial. Em outras situações, o perdão judicial também será plenamente possível. É o caso, por exemplo, da ignorância excusável na lei de contravenções penais. Você sabe, A prática de crime e a alegação que se desconhece o Código Penal não se sustentam. Mas, se tratando de contravenção penal, a lei de contravenções penais vai dizer que se a ignorância for excusável, desculpável, neste caso, é possível que o juiz aplique o perdão judicial. Uma outra situação que vai admitir a aplicação do perdão judicial é o caso da colaboração premiada. Na colaboração premiada, a depender da colaboração, o sujeito pode receber como prêmio o perdão judicial. É verdade. O crime pode acabar culminando com a aplicação judicial. Mas, quando é que um crime nasce? Até que ele se conclui por que caminhos passa a infração penal? Qual é o caminho do crime? Ou melhor, qual é o iter criminis, o itinerário da infração penal? E o crime começa com a cogitação. Nasce na mente, na ideia, e o pensamento é sempre impunível. O problema não é pensar. Talvez o problema esteja em exteriorizar o pensamento. Seja com ações, seja com palavras. Em primeiro lugar, o crime surge na mente. João e José discutem em um bar. João vai para casa, toma banho, senta-se. Neste momento, o João pensa, eu vou matar José. Neste momento, eu tenho a primeira fase do iter criminis, que é a cogitação da infração penal. Só que, se ela não para por aí, se ela parasse por aí, não haveria crime e, consequentemente, não haveria qualquer punição. Em seguida, João se levanta, sai de casa e compra uma faca. Na padaria vizinha, uma faca grande, um facão, que tem idoneidade para causar a morte de alguém. Quando João sai de casa, compra o facão para matar José, nós começamos os atos preparatórios para a infração penal. E você pode me perguntar, e nos atos preparatórios, eu já posso punir o sujeito? E, via de regra, não. Via de regra, o ato preparatório também é impunível. E se o ato preparatório, via de regra, é impunível, é possível que, excepcionalmente, ele seja punível. E o ato preparatório será punível quando? Quando ele, por si só, constituir infração penal. Se, em vez de ter comprado a faca na padaria, ou facão na padaria, João tivesse se deslocado a uma feira e comprado uma arma de fogo, tendo, portanto, o porte irregular de arma de fogo, suponhamos, de uso permitido, João, ao colocar a arma de fogo na cintura e ao circular com ela, estaria praticando uma infração penal. Artigo 14 da lei 10.826 de 2003, o estatuto do desarmamento. Aí, o ato preparatório já constituiria infração penal por si só e seria naturalmente punível. Só que suponhamos que João tenha comprado uma faca mesmo. Nesse momento, praticou um ato preparatório que não é punível. Foi até o bar para encontrar José. Quando João encontra José, João saca a faca, que é uma ar, e desfere o primeiro golpe. Neste momento, tem início os atos executórios da infração penal. portanto, ela nasceu com a cogitação, cresceu com a preparação e agora começa a dar resultado com a execução. Ou começa a caminhar para o resultado com a execução. Primeira facada, segunda facada, terceira facada e José morre. No momento em que José morre, nós chegamos à última etapa do intercrimis, que é a da consumação. E, portanto, houve cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação. Mas, quando é que há a consumação? A consumação ocorre quando há o preenchimento completo do tipo penal. No caso do homicídio, artigo 121 caput do nosso código penal, a descrição é matar alguém. No momento em que João completa a descrição típica, o crime está consumado. bom, entendi. Mas, e se por um motivo diverso esse crime não vem a se consumar? Ora, se por circunstâncias alheias à vontade de João o homicídio não ocorre, eu terei tentativa de homicídio ou homicídio tentado. Mas, quando é que um homicídio é tentado? A partir de que momento eu considero que começou o ato executório e que, portanto, a sua cessação por circunstâncias alheias à vontade do agente implicará tentativa ou crime tentado? Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Você sabe, atos preparatórios são via de regra impunível. Eu só falo em punição a partir do momento que tem início os atos executórios. Mas, quando é que eu passo dos atos preparatórios para os atos executórios? E, neste momento, quatro teorias ganharão relevância. A primeira teoria é a da hostilidade ao bem jurídico. E o próprio nome nos induz a resposta. Quando é que começa o ato executório? Quando o bem jurídico é colocado em uma situação hostil, em risco, naquele momento em que há perigo ao bem jurídico, nós teríamos, portanto, o início de execução da infração penal. Caso o agente fosse interrompido neste momento, neste momento, já haveria crime tentado. Uma outra teoria é a teoria objetivo formal. Para essa teoria, o crime tem a sua execução iniciada no momento em que o sujeito pratica o núcleo do tipo penal. penal. O verbo do tipo penal. No momento em que João esfaqueia José, ele começa a praticar o núcleo do tipo penal, a matar. Quando o João pratica o furto, quando o João inicia a subtração da coisa alheia, móvel, para si, ele, quando subtrai neste momento, quando ele inicia a subtração, ao início da execução para a teoria objetivo formal. Só que há outras duas teorias que merecem destaque e relevância. A primeira é a teoria objetivo material. Ela vai dizer o seguinte, em verdade, o ato executório se inicia no momento imediatamente anterior à prática do núcleo do tipo. Então, imediatamente antes de subtrair a coisa alheia, móvel, terá tido início a execução do furto. Imediatamente antes da primeira facada terá tido início o crime de homicídio. Tudo bem, mas então o que dirá a teoria objetivo individual? A teoria objetivo individual vai dizer o seguinte, realmente temos que considerar que a execução começa no momento imediatamente anterior à prática do núcleo do tipo. Mas, mais do que isso, é preciso considerar o plano do sujeito, do agente e, portanto, o seu plano individual, teoria, objetivo individual. Essa teoria já foi reconhecida e aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça quando considerou que havia tentativa de furto ou furto tentado quando o sujeito estava com um pé de cabra tentando abrir a porta de uma residência. Ele ainda não havia iniciado a subtração, mas, considerando o seu plano individual, já havia ato executório que justificou a punição daquele indivíduo por tentativa de furto qualificado, já que haveria ali o rompimento de obstáculo nos termos do parágrafo quarto do artigo 155. Ainda a respeito da tentativa, vale a pena destacar três teorias. A teoria sintomática, a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Para a teoria sintomática, quem pratica um crime tentado tem que ser punido como quem pratica um crime consumado, porque o sujeito quando praticou um crime tentado demonstrou ter a mesma periculosidade do sujeito que cometeu o crime consumado. Ele só não tem a mesma competência ou não teve a mesma sorte, mas na cabeça dele a mesma periculosidade que existe em um existe em outro e portanto deve ser igualmente punido. Para a teoria subjetiva, o sujeito que pratica um crime tentado deve também ser igualmente punido como aquele que pratica um crime consumado. Mas por quê? Porque na cabeça dele toda a infração penal se completou, pouco importa se no mundo do ser se na realidade fática não tenha ocorrido o que ele planejara ocorre que na cabeça dele tudo havia acontecido e portanto como subjetivamente a infração estava completa cabia a ele a punição igual àquele que objetivamente teria conseguido ou que teve êxito no seu intento criminoso. E o que dirá então a teoria objetiva? A teoria objetiva dirá um pouco diferente. Ela dirá objetivamente quem praticou um crime tentado não provocou a mesma lesão que quem praticou um crime consumado e portanto a pena deve ser menor. O nosso código penal você sabe adotou a teoria objetiva. Nós em caso de crime tentado reduzimos a pena de um terço até a metade até dois terços de um terço até dois terços. E você pode me perguntar de um terço a dois terços mas de um terço a dois terços quanto é que essa diminuição? Vai depender vai depender do intercriminis percorrido. Mas agora eu quero ouvir a pergunta do estudante de direito a respeito do tema. Quais crimes não admitem tentativa? Será que todos os crimes admitem tentativa? Ou não? Qual o conceito de tentativa? A tentativa consiste na não obtenção de um resultado que eu gostaria de ter obtido e portanto consiste na ausência de êxito por circunstâncias alheias à minha vontade. Por exemplo João quis matar José mas em razão da intervenção de terceiros e do pronto socorro médico José não morreu e não morreu por circunstâncias alheias à vontade de João. Agora pense você em um crime culposo no caso do namorado que dirigia com a namorada e causou a sua morte neste caso me diga há uma vontade de matar a namorada? Não há. Ora se a tentativa é a vontade que não se cumpre e no crime culposo é o cumprimento de algo em desacordo com a minha vontade logo não há que se falar em tentativa em crime culposo porque no crime culposo o resultado também é involuntário. Ainda não há que se falar em tentativa no crime pré-terdoloso. O crime pré-terdoloso é aquele crime em que você tem uma um dolo no antecedente e uma culpa no consequente. alguém lesiona outrem dolosamente provoca a ofensa à integridade física porque quis provocar a lesão corporal grave só que em razão de sua imprudência ele deu causa culposamente ao homicídio a morte da vítima nesse caso houve dolo no antecedente e culpa no consequente é o que nós chamamos de homicídio pré-terdoloso ou lesão corporal seguida de morte. Em relação à morte elemento culposo não se pode falar em tentativa. Mas vale uma observação nem todo crime pré-terdoloso não vai admitir tentativa. Por exemplo no aborto quando o aborto é qualificado pela morte da gestante nós temos um crime pré-terdoloso o aborto foi causado dolosamente mas a morte da gestante foi causada culposamente e você pode me perguntar tudo bem mas é possível causar a morte da gestante ou uma tentativa de morte da gestante não porque em relação à morte da gestante a culpa agora imagine o seguinte o médico querendo causar o aborto dá causa à morte da gestante mas o feto sobrevive em razão da pronta intervenção de outros de outros médicos aquele feto sobrevive houve tentativa de aborto qualificado pelo resultado morte logo há possibilidade excepcional de tentativa em crime pré-terdoloso só que via de regra crime pré-terdoloso também não admite tentativa ainda não admitirão tentativa os crimes unissubsistentes que são crimes que se consumam com um só ato por exemplo a injúria verbal ou o sujeito praticou o ato e o crime está consumado ou o sujeito não praticou o ato e o crime não está consumado os crimes de atentado também não admitem tentativa porque a lei punirá tanto o crime tentado quanto o crime consumado com a mesma pena é o evadir-se ou tentar evadir-se da prisão com emprego de violência ainda não se admite crime tentado quando se está diante de um crime habitual porque o crime habitual se consuma com a reiteração daquelas condutas com a habitualidade então ou a habitualidade e o crime já se consumou ou a habitualidade ainda não aconteceu e o crime ainda não está sequer configurado por fim as contravenções penais também não vão admitir tentativa porque porque elas não serão punidas no caso de não terem alcançado a sua consumação mas a tentativa é o não alcançar do resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente e se não alcançar o resultado for uma decisão dele e se o resultado não tiver ocorrido porque o agente não quis que ele ocorresse João começa a agredir José com o intento de matá-lo dá uma facada dá outra até que alguém grita José é seu irmão e João então diz meu irmão eu não posso matá-lo para desfaqueá-lo pega José leva José ao hospital José em razão da pronta intervenção médica não morre nesse caso você não pode dizer que o evento morte se deu por circunstâncias alheias à vontade de João pelo contrário o evento morte não se deu por circunstâncias inerentes à vontade de João terá havido aqui o que a lei chama de desistência voluntária durante os atos executórios o sujeito muda de ideia e então evita que aquele resultado ocorra é o que a doutrina chama de ponte de ouro porque caminhando pelos caminhos da ilicitude o sujeito para e diz eu voltarei para o caminho lícito é a ponte de ouro nesse caso durante a execução ele decidiu desistência voluntária e só responderá pelos atos até então praticados no caso uma lesão corporal mas pode ser que depois depois de ter esgotado todos os atos executórios João mude de ideia suponhamos que João tenha descarregado a arma viu José agonizando mas naquele momento se arrependeu pega José que estava já estirado no chão corpo em um terreno baldio coloca José no carro e leva José ao hospital José internado submetido a cirurgia fica um mês na UTI mas depois se recupera e sobrevive José só se recuperou em razão da atuação de João por circunstâncias inerentes a sua vontade mas a atuação do de João se deu após o esgotamento de todos os atos executórios e portanto não há desistência voluntária o que se tem aqui é o que o código penal chama de arrependimento eficaz e neste caso temos também a chamada ponte de ouro só que por vezes não é mais possível evitar a consumação a consumação da infração penal já aconteceu por exemplo no crime de furto quando há a inversão da posse chamada teoria da amócio que se caracteriza pela inversão da posse já está consumada a infração penal bom tudo bem neste momento não há mais que se falarem de existência voluntária nem em arrependimento posterior mas o artigo 16 do código penal trará uma causa de diminuição da pena e ele dirá o seguinte reparado dano restituída a coisa antes do recebimento da denúncia se estivermos diante de uma infração penal praticada sem violência e sem grave ameaça essa pena será reduzida de um terço a dois terços e portanto você estará diante de um arrependimento não é um arrependimento eficaz mas é um arrependimento posterior e é uma causa de diminuição de pena por isso que a doutrina dirá que nesta situação nós estamos diante de uma ponte de prata não é uma ponte de ouro mas é uma ponte de prata e tem importância porque reduz sensivelmente a pena agora para que haja um crime tentado é preciso que o meu ato executório tenha alguma chance de vitória porque se não há qualquer chance de êxito então não há crime o crime não poderia acontecer nunca o crime seria impossível e daí vem a ideia do crime impossível quando é que o crime é impossível o crime é impossível quando há uma absoluta impropriedade do objeto ou uma absoluta ineficácia do meio e você pode me pedir um exemplo e eu te dou imagine imagine que João deseje matar José chegue até a casa de José ele e João portam uma arma de fogo só que José havia morrido dois minutos antes em razão de um infarto não sabendo disso João desfere cinco tiros em José perícia feita realizada constatou-se que José havia morrido dois minutos antes havia uma impropriedade absoluta do objeto o crime nesse caso era um crime impossível e João não responderá pelo crime de homicídio suponhamos de forma diversa suponhamos que João tenha decidido matar José envenenado e ele tenha pegado veneno na cabeça de João há veneno mas aquele pote que supostamente teria veneno tinha açúcar e ele colocou três colheres de açúcar na bebida de José João não sabia que era açúcar havia um crime apenas na cabeça de João um crime putativo dirá a doutrina e quando ele dá a bebida para José e José a ingere José não morre e José não morre por quê? porque havia uma ineficácia absoluta do meio não é uma ineficácia relativa é uma ineficácia absoluta e portanto o crime nunca poderia ter ocorrido e portanto estamos diante de um crime impossível agora veja você que o nosso código penal ele vai adotar a teoria objetiva temperada porque em relação ao crime impossível vale ressaltar a presença realmente de três teorias a teoria subjetiva a teoria sintomática e a teoria objetiva para a teoria sintomática quem pratica um crime impossível deve responder da mesma forma que alguém que pratica um crime consumado porque ao praticar aquele crime ao exteriorizar a sua conduta demonstrou ter a mesma periculosidade ele só errou o alvo ou só errou a flecha mas o perigo do agente está exposto neste caso ele deveria receber a mesma pena de quem conseguiu a consumação da infração penal essa é a teoria sintomática para a teoria subjetiva a ideia é mais ou menos a mesma mas não é baseada na periculosidade do sujeito e sim na subjetividade no momento em que o sujeito foi lá no momento em que o sujeito exteriorizou a sua conduta ele não deu causa ao resultado mas não deu causa por circunstâncias alheias a sua vontade mas subjetivamente na cabeça dele aquela infração está completa errou totalmente o alvo errou totalmente no meio mas ainda assim subjetivamente está completa logo neste caso ele deveria receber a mesma pena só que não é essa a teoria que nós adotamos e qual é a teoria que nós adotamos para isso você precisa compreender a próxima teoria que é a teoria objetiva para a teoria objetiva quem não pratica infração penal não pode receber a mesma pena de quem praticou ainda que a periculosidade seja a mesma ainda que subjetivamente esteja completo ainda assim ele não pode receber a mesma pena tá se você adota teoria objetiva em caráter absoluto para o crime impossível então se o sujeito não conseguiu alcançar a infração penal ele não deveria responder por crime algum mas é diferente a gente não adota essa vertente da teoria objetiva nós adotamos a teoria objetiva temperada e para a gente a infração penal será considerada crime impossível e portanto não haverá infração penal quando a ineficácia for absoluta do meio quando a impropriedade for absoluta do objeto se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto forem apenas relativas o sujeito pratica o crime tentado responde pela tentativa terá apenas a sua sanção diminuída de um terço a dois terços então por exemplo se João decide matar José chega até a casa de José e neste caso João pega sua arma a arma está carregada mas na hora de atirar em José a arma falha era uma arma velha e por qualquer outro motivo essa arma falhou neste caso houve tentativa de homicídio houve uma ineficácia do meio mas uma ineficácia relativa ela poderia ter funcionado só não funcionou naquele momento quanto ao objeto parcela da doutrina trará um outro exemplo imagine um sujeito que porte um bolso um celular e no outro bolso não porte nada naquele momento em que alguém decide furtá-lo este alguém vem pela direita coloca a mão no bolso da direita e no bolso da direita não há nada essa pessoa vai embora não conseguiu não alcançou o êxito na sua infração penal errou de bolso tivesse colocado a mão no bolso esquerdo teria conseguido subtrair o aparelho e teria consumado a sua infração penal mas colocou a mão no bolso direito e por conta do bolso direito não ter objeto algum não foi possível a consumação essa impropriedade aí segundo parcela da doutrina seria uma impropriedade relativa e o sujeito responderia pela tentativa de furto para outra parcela da doutrina como neste bolso não havia nada nessa situação a impropriedade seria absoluta e estaríamos diante de um crime impossível bom eu espero que você tenha compreendido os temas que nós ministramos em classe hoje começamos falando de punibilidade citamos o artigo 107 e o seu rol exemplificativo falamos da morte da vítima falamos da morte do agente e falamos da falsidade da certidão de óbito e suas implicações depois explicamos sobre o perdão judicial natureza jurídica da sua sentença e as demais implicações quando é que podemos ou não reconhecer a presença do perdão judicial avançamos para o intercriminis e vimos o caminho todo da infração penal desde a cogitação preparação execução e consumação vimos ainda quando a consumação não é alcançada e portanto o crime é tentado vimos quando é que há tentativa e percebemos que alguns delitos não admitem tentativa falamos do crime culposo pré-terdoloso habitual falamos das contravenções penais depois citamos a questão das pontes de ouro tanto do arrependimento eficaz quanto da desistência voluntária ainda falamos da ponte de prata do chamado arrependimento posterior do artigo 16 e da causa de diminuição de pena que ele consiste em que ele consiste e por fim nós falamos da questão do crime impossível e da teoria que nós adotamos aqui no nosso ordenamento jurídico mas eu gostaria de fazer um último destaque deixar e chamar a sua atenção para um último ponto em relação a tentativa que você precisa compreender você já ouviu a expressão tentativa vermelha e tentativa branca afinal de contas o que essas expressões querem dizer essas mesmas expressões tem como sinônimo as expressões tentativa cruenta e tentativa branca ou incruenta mas pense você no seguinte exemplo o nosso exemplo de João tenta matar José João chega até José pega a sua arma de fogo e descarrega em José só que João não é dos melhores para atirar e nenhum dos tiros acerta José José não é lesionado em nada neste caso nós temos uma tentativa branca mas não temos uma tentativa vermelha porque José não foi atingido agora pense você se José tivesse sido atingido cinco tiros encaminhado ao hospital submetido a cirurgia de extração da bala e depois disso José sobreviveu também terá havido tentativa e neste caso a tentativa foi vermelha foi uma tentativa cruenta e você pode me perguntar professor mas e aí para fins de pena eu vou aplicar a causa de diminuição da tentativa no máximo porque uma foi cruenta a outra foi incruenta ou branca e a verdade é que não você pode ter uma repercussão na dosimetria por exemplo para fins de consequências do crime mas para fins de causa de diminuição da tentativa não a variação de um terço a dois terços da redução da tentativa se dá de acordo com o híter criminis percorrido e nos dois exemplos que eu dei para você o João esgotou os atos executórios ele descarregou a arma a pistola ou o revólver que seja em José só que no primeiro caso o João não acertou tiro algum e no segundo caso apesar de ter acertado os tiros o José foi quem não morreu em razão de ter sido levado ao hospital veja você portanto que em ambas as situações houve o esgotamento dos atos executórios houve toda a prática do ato executor faltou apenas a consumação nesse caso nós vamos reduzir a pena em sendo condenado João pela prática do crime de homicídio tentado por um terço que é a menor diminuição possível reduziremos a pena e um terço eu quis apenas chamar a sua atenção para esse ponto na próxima aula eu espero você aqui vai ser um prazer continuar essa nossa conversa até mais tchau tchau ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tchau tchau tchau